Olá, quinto ano, tudo bem? Começando o mês de setembro, com a graça de Deus, o mês que se Deus quiser a gente retorna mais no final do mês a nossas aulas presenciais, né? E que Deus nos acompanhe nessa nova fase, nessa nova adaptação nossa, né? Mas as informações a gente vai estar passando todas pra vocês, conforme a gente for recebendo todas elas, tá? Ao início do dia 1º de setembro, nós vamos estar continuando o assunto sobre o trabalho, né? Nós falamos um pouquinho sobre o trabalho nas aulas anteriores e agora a gente vai estar falando um pouco sobre um nicho de trabalho que hoje agrega várias pessoas, tá? Que é o trabalho informal, o subemprego, desemprego. O que seria esse trabalho informal? É quando a pessoa não trabalha de forma legalizada perante a lei, digamos assim, tá? Não paga impostos, não tem carteira assinada, não tem garantias trabalhistas como não recebe décimo terceiro, não tem férias, tá? Não tem direito a aposentadoria remunerada, né? Então, todos esses benefícios, eles são dados, oferecidos, as pessoas que trabalham nos trabalhos formais, tá? Então, que são os que a gente viu semana passada. Os funcionários públicos, os funcionários de empresas, os funcionários do exército, né? Que desempenham atividades no exército, enfim. Então, essas pessoas, elas têm carteira assinada, elas têm um contrato de trabalho efetivo, elas fazem um concurso, elas são efetivadas. E essas, então, pessoas trabalham de forma formal. Nós temos inúmeras outras pessoas que trabalham de maneira informal. Ah, eu esqueci, formal também são os autônomos, porque os autônomos, geralmente, eles pagam. Quem, pra ser autônomo, é, diferente do informal, tem que ser aquela pessoa que vai desempenhar, prestar o seu serviço, como um dentista, por exemplo, um odontólogo. Ele presta o seu serviço, mas ele paga os impostos, né? Ele, ele geralmente paga uma previdência, ele não tem carteira registrada, mas ele recolhe impostos, tá? Diferente de quem está no trabalho informal. O trabalho informal seriam os ditos bicos, tá? As pessoas que fazem bico. E não são só bicos temporários, porque, às vezes, esse bico é o, vai ser a função da pessoa por muito tempo, até pela vida toda, tá? Então, isso nós chamamos de emprego informal. O que que acontece nesse emprego informal? Que é um risco bastante grande que as pessoas encontram. Uma, que elas não têm esses benefícios, né? E outra é que, muitas vezes, acontece dela estar e cair numa situação de subemprego, ou seja, quase uma escravidão, né? As pessoas trabalham demais e não ganham o suficiente pra garantir que elas têm uma vida digna, uma condição digna de sobrevivência, tá? Então, nós temos várias, várias situações de subemprego que até hoje a gente ainda vê direto na televisão, né? Pessoas que são multadas, enfim, por estarem empregando pessoas nessa situação, tá? Quase um trabalho escravo, tá? Aí nós temos inúmeros, inúmeros trabalhadores, aqui na foto mesmo a gente tem os boias frias que trabalhavam, né? Muito, trabalham ainda no corte de cana. Não tanto mais hoje, porque a colheita da cana, ela foi praticamente, eu não falo 100%, porque em alguns locais ainda tem essa mão de obra, mas a maioria dos locais não tem mais isso, tá? Então, assim, vocês vão estar lendo um pouquinho sobre esses boias frias aqui nesse parágrafo e aí, assim, o que acontece de mais triste nessa realidade do subemprego e dos bicos e quando trabalha sem carteira assinada, enfim, que se a pessoa vem, por exemplo, se machucar, sofrer um acidente de trabalho, ela é simplesmente demitida, né? Ela não trabalha mais porque a pessoa precisa dos funcionários, tá? E ela sai sem remuneração nenhuma, sem condição nenhuma, tá? O máximo que ela recebe é os dias que ela trabalhou naquele mês antes de se acidentar, por exemplo, tá? Aí, vocês vão ver na próxima página, que o trabalho informal e o subemprego, eles são alternativas pra que as pessoas não fiquem desempregadas, então, ah, eu sei fazer salgado, eu vou fazer salgado e vou sair na rua pra vender, porque senão eu passo fome, né? Eu preciso arrecadar dinheiro pra pagar meu aluguel, pra comprar comida, enfim, tá? E existem várias, várias atividades dessa forma, tá bom? Aqui nós temos as colheitas do café, né? Também fotos. A gente tem muita realidade dessas na área agrícola ainda, mas nas cidades também. Muitos, muitos, muitos mesmo, tá? E aí nós temos, lógico, desemprego e números, né? Casos de desemprego que, assim, a gente até já comentou sobre isso. Os fatos que levam, né? A um grande número de desemprego no nosso país é a mecanização do trabalho na agricultura, é o aumento do uso da tecnologia nas cidades, né? Aí a gente tem, por exemplo, nos bancos, nas indústrias, os robôs, né? Então, nos bancos, a parte de autoatendimento, que são os caixas eletrônicos, que acaba diminuindo a necessidade de pessoas que trabalharem nesses serviços, tá? A oferta de serviços pela internet, e a gente teve agora com a pandemia, a gente viu muito isso, né? A gente teve um boom absurdo nos serviços de delivery, que são aqueles que você compra e as pessoas entregam na sua casa. Isso se desenvolveu demais, né? E aí, ao mesmo tempo que tirou empregos, também deu empregos. Porque, por exemplo, os serviços de entrega rápida, né? De moto, de teleentrega, cresceram demais nessa época de pandemia. Teve pessoas, assim, que montaram empresas só de serviços de entrega. Ao mesmo tempo que diminuíram serviços em outros setores, essa parte de entregas aumentou muito, muito mesmo. A parte de transportes também, a parte de Uber, né? De Uber de uma cidade pra outra, a gente tem muito essa realidade, por exemplo, daqui pra Goiânia, né? Que é a nossa capital, que as pessoas vão direto pra lá. A gente tem pessoas que têm carro e que trabalham de Uber pra Goiânia, né? Pra você, às vezes, não precisar de uma transportadora do correio pra levar um encomendo, um documento, alguma coisa. Ou ir até Goiânia, você paga muito mais barato mandando por alguém. Ou pedindo pra alguém, pra essa pessoa trazer alguma coisa de lá, tá? Enfim, vocês vão fazer uma leitura mais aprofundada dessa parte, mas em resumo, é isso que vai estar falando, tá? E aí, nós temos as questões. Que tipos de trabalho podem ser substituídos por máquinas e por quê? Quais as vantagens e as desvantagens dessa substituição, tá? Então, esse aqui, não há necessidade de você responder aqui, não. Porque é uma troca de ideias que você vai fazer com alguém aí da sua casa. Se você sentir necessidade de enviar, não tem problema, tá bom? Pode enviar, pode enviar também um áudio, trocar ideia, falar das suas ideias pra mim, não tem problema nenhum. Mas não há necessidade de estar respondendo ela. O que nos interessa bastante é essa atividade da página 101, tá? Que ela tá junto com matemática. Vocês vão analisar, observar esses dois gráficos, tá? E aí, responder essas questões no livro. A quantidade de veículos produzidos entre 2000 e 2016 aumentou ou diminuiu? Explique. Por que que ela aumentou ou por que que ela diminuiu, tá? Então, vejam que nós temos dois gráficos. Um é o Brasil, produção de veículos entre 2000 e 2016. E Brasil, quantidade de trabalhadores na indústria automobilística entre 2000 e 2016, tá? Então, aqui a quantidade que foi produzido. E aqui a quantidade de trabalhadores que estiveram produzindo esses carros, tá? Então, aqui vai estar falando sobre a quantidade de veículos, né? Sobre o primeiro gráfico, qual foi a variação da quantidade de trabalhadores na indústria automobilística nesse período? Então, como variou os trabalhadores, a quantidade de trabalhadores nesse período de 2000 e 2016? Aumentou, diminuiu? Teve um aumento, depois uma diminuição, era alto e diminuiu? Como que foi? E a letra C, em sua opinião, a que conclusão podemos chegar ou analisarmos o que aconteceu com a quantidade de veículos e de trabalhadores nesse período, tá? Então, analisando esses dois gráficos, qual a conclusão que você chegou, ok? Essa tem que responder, tá? Respondam aqui mesmo nesse espaço que tem. E aí, não tem como falar de trabalho sem falar de tecnologia. Porque o que a gente viu mesmo, que eu acabei de falar, de comentar, é que uma das coisas que, ao mesmo tempo que ela aumenta, né? Muitos nichos de trabalho e profissões, enfim, que nós não tínhamos e por causa da tecnologia hoje nós temos, nós também diminuímos muito a quantidade de pessoas para desenvolver determinados serviços. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia traz novos empregos, ela acaba com outros serviços, né? Aí, analisando aqui essa sala de aula e pensando na escola, na sala de aula de vocês, quando a gente está, né, na sala, vocês vão analisar e pensar nessas questões, tá? Observar, fazer o que está sendo pedido aqui, mas não é para responder por escrito isso, ok? Aí, você vai ler aqui, tá? O que é que você observou, o que é que você notou. E aí, você vai fazer a leitura na próxima página também e responder as questões, tá? As questões que nós temos na última página são Qual atividade econômica retratada nas fotografias? Então, aqui, o que é que está sendo retratado? É só ler aqui a parte de baixo, tá? Qual é a finalidade do produto que está sendo elaborado? Para que esses produtos das duas fotografias servem? Ao observar as fotografias, quais diferenças você identifica no processo de produção do jornal? E quais mudanças ocorreram nos tipos de trabalho envolvidos na elaboração desse produto? Então, que diferença que a gente vê aqui, né? Nessas duas fotos. E quais tipos de trabalho que foram mudando? Que às vezes tinha e hoje não tem mais? Ou que não existiam e hoje apareceram, tá? Observando essas duas fotos, tá? E letra C, quais outros meios de comunicação oferecem informações às pessoas atualmente? Tirando o jornal. O que a gente mais utiliza hoje, né? Para se comunicar e para receber informações? Como ele surgiu com eles, né? Esses novos... Essas novas tecnologias. Surgiram novos tipos de emprego, de trabalho? E aí você vai explicar. Ok? Aulinha de hoje finalizada. Fiquem todos com Deus. E até a nossa aulinha de amanhã. Beijo no coração.